E aí, minha gente? Hoje a gente vai falar sobre filme porno. Por que eu resolvi falar sobre filme porno? Eu ia falar sobre essa coisa do gozar feminino, mas como é que eu vou falar sobre isso se eu não trouxer uma contextualização? Não tem nem vídeo aqui no canal antigo falando sobre filme porno. Por que? Ou vídeo, né? Sei lá. Porque a gente não tinha a maturidade que tem hoje pra poder falar sobre isso. Começando a conversa, esse recado é pra você, homem que está me assistindo. Se você aprendeu a transar através de filme ou vídeo porno, pelo amor de Deus, pare agora. Sei que parte dos homens aprendem a ter relação sexual com filme porno e acham que aquilo ali é super real, que aquilo ali é maravilhoso. Mas pra muitas mulheres não é, né, meu amor? Porque tem cada coisinha ali no vídeo, no filme porno. Eu não sou hipócrita, já assisti, já vi alguns. Até porque eu não poderia vir aqui falar sobre isso se eu não tivesse um ganho de casa, né, meus amores? A real, gente, é que a gente sabe, e nós mulheres comentamos sobre isso, que muitos homens fazem a relação sexual na hora parecendo o que está assistindo, porque querem imitar o que vem em um vídeo, o que vem em um filme, e não é bem por aí. Tá entendendo? O machismo patriarcado é tão forte que constrói esses roteiros pensando na satisfação que o homem vai ter, e não do que a mulher vai ter. A gente sabe que existem diversos tipos de vídeo filme porno, mas a maioria caminha por essa estradazinha aí do patriarcado, do machismo, vamos satisfazer o homem e a mulher que lute, mas, meu amor... Ai, vou dizer aqui pra vocês, a gente não tá mais trabalhando nessa perspectiva, não, viu? Muitas mulheres já estão incomodadas com essa forma, assim, que muitos homens trazem. A relação sexual em cima da cama não é bem por aí, bebê. Começa falando assim, amor, como é que você gosta? O que é que você quer? Eu acho que assim você ganha muitos pontos com a pessoa com que você vai estar se relacionando lá na hora. Deve estar fazendo uma... Enfim, vocês entenderam. A questão é, gente, vamos parar de achar que filme porno é pra ensinar aos homens ou às mulheres como a relação sexual tem que ser em cima de uma cama ou em qualquer lugar, parede, teto, chão, enfim, banheiro, cozinha, qualquer lugar. Porque as pessoas têm a mania de não conversarem sobre relação sexual com seus filhos, tanto com meninas, tanto quanto com meninos. Então isso faz com que as pessoas busquem aprender de outra forma. E aí vai pras internets da vida e aprende dessa forma tão tosca e terrível. Não é bem por aí, né? Vamos tentar desmistificar alguns nós que existem por conta do machismo patriarcado que não permite a gente falar sobre determinadas coisas e vamos começar a falar. Eu acho que isso é interessante. Eu acho que isso vai fazer uma diferença. A gente vai trazer a perspectiva de boas relações sexuais, né? Onde mulheres se satisfaçam, homens se satisfaçam, enfim, casais héteros, casais homossexuais não importa, meu amor. Só não tenta aprender a fazer sexo por vídeo ou por filme porno, porque isso não funciona. Eu tô gravando aqui pelo celular, gente. Por quê? Porque pós-operação, né? Eu vou ter que acostumar durante algumas semanas gravar vídeo pelo celular, editar pelo celular, pra ficar tudo muito mais fácil. Então já tô treinando a partir de agora. É lógico que quando eu tiver operado, já vai tá tudo certo. E falando nisso, quem quiser acompanhar mais, montar a rotina do tratamento e tudo, vai lá no Instagram e me segue, que vocês vão ver tudo bonitinho, direitinho. Vocês vão ficar mais cientes de tudo, tá? Um cheiro, ó. Beijo!